Olá pessoal essa fruta aqui é a Roma essa fruta ela tem muitos benefícios essa daqui tava na geladeira ali ó eu demorei pegar ela para usar como ela ficou gente eu vou cortar ela para ver se tá boa por dentro e aí a gente vai fazer um suco com essa fruta aqui cortar ela para ver se ela tá boa Oi gente eu lavei a a Romã passei uma bucha nela para tirar aquele bolor que tava por fora e agora eu vou cortar aqui para gente ver como que está por dentro cortar ela assim ó Oi gente olha que coisa mais linda e eu vou aproveitar algumas sementes gente para implantar eu tenho dois pés dessa Romã só que aqui onde eu estou morando ela não tá se desenvolvendo porque é lugar frio mas lá na minha cidade lá em Rondônia eu tenho dois pés já estão quase produzindo e é da mesma idade da que eu tenho aqui e foi mudinha que eu trouxe de lá a gente eu vou cortar aqui para mim ver como que eu vou tirar essa essa semente e a facinha de tira a gente vai usar a gente essa sementinha aqui a casca também serve para fazer chás chás para dor de garganta e o suco também é bom o suco dela é indicado para tratar problema de próstata bom então os homens que tem problema de inflamação na próstata prostatite e devem fazer o suco de seguir ela é um pouco cara né mas é indicado e meu esposo e tomou isso aqui só que ele comprou poucas frutas né para fazer o suco todo dia a gente tem que ter um investimento bom e uma frutinha dessa aqui é bem carinha eu nem lembro mais quanto que ele pagou essa fruta que isso foi 10 reais a fruta e vamos tirar a semente que essa partezinha de dentro ela é igual o caju verde né e seguir também gente que é ótimo para fazer o chazinho dessa casca para quem tem problema com você tá com diarreia né tá com diarreia só fazer o chazinho e dessa casquinha vão guardar deixa secar guarda e coloca no congelador faz alguma coisa assim para ter em casa né e como a gente não consegue direto essa fruta então quando a gente arruma assim a casquinha a gente coloca para secar e serve muito para dor de garganta a fazer bochecho né tomar um pouquinho é remédio né então não tem problema nenhum tomar e é bom gente fazer isso aqui assim que comprar porque eu demorei um pouco a minha já gente já começou o lado da casca já tá meio mofadinho gente tô tirando com cuidado aqui para não estourar o líquido que tem na polpa aqui ó da semente e aí gente quero fazer umas mudinhas e ter vários pés dessa Roma e essa daqui é uma fruta grande essa fruta aqui minha esposa encontrou no mercado geralmente encontra em feiras né mas dessa vez ele você encontrou no mercado ele comprou duas ou foi três duas vezes já ele compra e daí e aí e ele fez um suco só que ele fez o suco colocando limão gente só que ele exagerou um pouco na quantidade do limão depois nem ele tá aguentando tomar tão azedo que ficou é bom mas hoje a gente vai fazer diferente a gente vai fazer um suco tá esse suco aqui vai ser puro só só com um pouquinho de água gelada sem limão e aí quando a pessoa for fazer ela vê como que ela quer né se ela quer fazer o suco dela com água com limão mas coloca pouco limão não exagera não porque meu esposo depois de dois limões aqui só para ele beber um pouquinho acho que não deu nem nem dois copos de suco e com azedo demais pois ele ficou e ficou achando forte a gente aí rende bastante só uma banda é mas tem muita semente aqui vou terminar de tirar aqui deu e aí a gente eu achei uma maneira mais fácil de tirar ó eu tiro o meu ali lá de dentro depois só vai debulhando assim ó eu só tirei aqui ó o miolo de dentro tá bem mais fácil é vivendo e aprendendo né uma pelinha protege a a semente daí é só ir debulhando assim ó com cuidadinho que ela esmaga se você apertar com força a semente ela amassa né e sai o suquinho vermelho que tem dentro dela então tem que ser bem delicadinho assim o o trabalho do manuseio aqui né e para tirar essa sementinha onde eu apertei aqui ela já soltou caldinho bom então é bem fácil tirar a copinha dela ó pega assim ó é só virar essa daqui é a parte que tá meio amofadinha eu vou deixar essa parte tá amofada aqui para mim plantar semente vou usar só a parte que tá boa essa daqui também tá muito boa assim esse ladinho ali bom essas daqui como eu falei que elas estão meio amofadinha vou deixar elas para plantar gente deu esse tanto aqui de popa ó acho que dá uma xícara ou mais de popa e essas partezinha aqui ó da da romã é só ficar colocar ela para secar e você pode guardar no vidro no saquinho bem fechadinho ou então você congela daí quando quiser fazer o chazinho só fazer o chazinho ó ó e essas aqui vou colocar no pote né depois a gente vai tratar essa outra parte aqui colocar sementinha para nascer e bom gente agora vamos fazer o suco ó vou colocar no liquidificador vou fazer 300 ml com de água né que vou bater suco aqui a gente vai bater bem 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 devagar para não triturar muita semente ó 300 ml de água um copo desse grande aqui eu vou adoçar com mel depois eu não vou adoçar agora não porque a gente vai coar né daí a semente também vai ficar com doce vamos ligar aqui vamos bater um pouquinho ela vou vou na função pulsar para ver ó acho que isso aqui já é o suficiente para coar ela então vamos pessoal vou usar aqui ó esses corredorzinho vamos passar lá na peneira aqui vamos ver se vai precisar bater mais é só para tirar a popinha dela né ó eu acho que precisa bater ainda mais um pouquinho só para poder a gente não quebrar muita semente acho que agora já tá bom só para tirar o líquido da semente só para tirar o líquido da semente deixa eu pegar uma vasilinha para colocar essa semente essa popinha ali linda dá para você passar mais uma aguinha nela depois e o coário que coloca no suco também sem triturar né ficou assim agora aqui a gente vai adoçar com mel gente ó vou colocar mel na receita quem quiser quem quiser quiser tomar por assim vou colocar uma goleira de mel só para ver como vai ficar o sabor aí se a pessoa quiser tomar puro mas eu vou colocar um pouquinho de mel aqui ó só para dar um gostinho né e o mel também é saudável gente esse suco aqui é bem indicado para quem está com problema de próstata próstata é próstata aumentada próstata tite inflamação na próstata tá com aquele problema de continência urinária que toda hora quer ir no banheiro pode ser a próstata aumentada né então é bem indicado essa receitinha aqui para os homens mas a partir dos 40 anos para cima já pode fazer esse uso desse negócio desse suco gente ó coloquei um copo cheio né então vamos dizer que esse tanto aqui ó foi o suco que saiu da fruta e o mel né foi só isso que eu acrescentei foi um copinho desse aqui com água ó pessoal então essa foi a receitinha aqui da romana do suco de romã espero que tenham gostado da dica é importante fazer esse suco para vocês homens que que está passando aí dos 40 anos às vezes começa com continência urinária inflamação na próstata com próstata tite é indicado fazer o suco todo dia dessa romã para você tomar é um remédio natural bem eficaz então experimenta fazer essa receitinha aí além de tudo é um suco né um suco bem natural e bem gostoso e é um remédio faça aí você que está precisando faça o teste depois deixa lá nos comentários tá bom se inscreva no canal quem não é inscrito clica no sininho lá para estar recebendo as notificações quando a gente postar aqui no canal e com Deus um abraço até o próximo vídeo tchau tchau